Olá pessoal tudo bem com vocês com a gente aqui tá tudo certo graças a deus espero que vocês estejam todos bem pessoal isso aí meu povo aqui tá tudo certo graças a deus pessoal eu vou estar mostrando aqui hoje as pintinhas para vocês tenho certeza que vocês tão ansioso quanto a gente para ver essas pintinhas e a gente para mostrar para vocês essas pintinhas como é que está o andamento delas então pessoal vamos lá que eu vou mostrar as pintinhas e vou dar algumas explicações para vocês como é que é que funciona aqui no pinteiro tá bom vocês pediram muito para ver o andamento do crescimento das pintinhas e assim que a gente pode a gente está aqui compartilhando para vocês e hoje também vamos mostrar a ração né livando isso mesmo e você recebeu uma dica e quer compartilhar aqui sobre a ração que eu tô usando no momento pessoal então por conta disso também pessoal vou estar testando a ração para ver como é que era que ela ia funcionar aqui com as pintinhas e aquelas ia desenvolver bem com elas para estar explicando para você se eu gostei ou não se eu chegar aqui dia 16 de março hoje é 23 tem sete dias que elas estão aqui então dá para acompanhar certinho tudo passo a passo aqui para você isso mesmo vamos lá pessoal vou começar no escuro para vocês com o mundo hoje pessoal ó olha que coisa maravilhosa pessoal ó o que saúde está essas pintas pessoal tá todas as 300 aqui graças a deus não morreu nenhuma pessoal agora tem uma pintinha pessoal que ela ficou sem beber, e aí no segundo dia foi que eu vim descobrir, ela tava um pouco encrujada com asinha baixa e eu disse essa pintinha não tá boa aí eu peguei ela, comecei a dar água no bebedouro passei uns dois dias dando água a ela que ela não alcançava o bebedouro pode acreditar pessoal que ela já tá aí no meio aí dentro, ó quem acha mais ela aí pra encontrar ela aí, é mesmo que procurar agulha de paeiro pessoal então vamos lá pessoal tudo alegre, tudo bonita já já eu tô tirando elas daqui tirando esses blocos daí pra elas tomarem conta desse espaço aqui todo, como vocês estão vendo aí aí, então tudo sadia, tá vendo? show de bola tá pintalhada pessoal brincando aí tão brincando, essa alegria aí elas brincando elas brincando pessoal então vai se alimentar e continua de novo isso estavam tudo dormindo quando a gente chegamos aqui então é isso aí pessoal eu já troquei a cama uma vez nos quatro dias eu troquei a cama já coloquei outra tá com que dois dias que eu que eu troquei a cama já tá quase daqui a mais dois dias eu tô trocando de novo já coloquei esse comedouro pra ir se adaptando aquele bebedouro como sempre que vocês viram lá esse que eu instalei aquele outro comedouro lá que tá desinstalado eu vou tá tirando ele e trocando pelo comedouro pessoal que ali foi só provisório nos dias que elas chegaram tá até hoje tem lá também aquele comedouro lá improvisado que é a tampa do fogão a gás ou a lateral do fogão a gás um negócio assim então eu vou tá tirando e colocando o correto que é esses aqui ó entendeu elas já tão graudinhas já tão alcançando bem então eu vou fazer esse procedimento aí mas enquanto isso eu tô mostrando pra vocês pessoal é você vê ó elas já tão subindo lá em cima do bloco então já tá pra mim tá tirando esses blocos aí e deixar eles tomar conta do espaço já tão pulando o muro isso pessoal é o seguinte tem seguidor aqui no canal que deixa o comentário falando assim que as pintinhas deles ou as franguinhas não sei tava bicando umas às outras e tava chegando até o ponto de matar então pessoal aqui no meu criatório acontece isso sim acontece mas eu tenho uma solução eu uso aqui pessoal óleo óleo lubrificante eu pego um pouquinho de óleo lubrificante coloco num num vazinho assim eu coloco na embalagem de pirona e aí quando elas bicam umas outras ali é pra comer o cano quando elas tá empenando elas bicam aí sai um pouquinho de sangue e elas ficam bicando aí eu vou lá pinga um pouquinho do óleo aí solta pronto elas vai lá bicam quando senta o gosto do óleo não bica mais então é essa a solução pra essa situação pessoal graças a Deus aqui nunca mataram nenhuma não porque eu sempre tô de olho tô observando assim que eu vejo uma é fazendo esse trabalho errado eu vou lá e pego o óleo e coloco no lugar onde elas bicaram se isso acontecer aqui aí você vai mostrar né isso tenho certeza que vai acontecer pessoal assim que acontecer eu tô mostrando pra vocês como é que eu faço e dá certo viu toda a vida deu certo teve algumas pessoas aqui no comentário pessoal que perguntaram pra gente se a lâmpada era especial pra aquecer aqui as pintinhas pessoal não a lâmpada que eu uso aqui ela não é especial pra aquecimento é aquelas lâmpadas é é comum que o pessoal usava nas residências antes de ter a lâmpada florescente as leds as leds então hoje ela está até proibida vender no mercado mas como eu fiz a troca de lâmpada na minha casa no tempo eu guardei já prevendo isso aí sim pessoal perguntaram também se a gente aqui tem algum programa de luz tipo assim ela liga desliga na hora automático sabe automaticamente não pessoal aqui é tudo que eu venho nos horários certos é tudo na experiência pessoal eu sempre venho aqui vejo como é que está a temperatura às vezes quando chega assim os primeiros dias é 24 horas duas lâmpadas ligadas quando passam 3, 4 dias de acordo também pessoal a temperatura que esteja na região como aqui está muito quente essa época eu quando chega na faixa de umas 9 horas eu desligo as lâmpadas e deixo ela só com a luz do dia entendeu aí quando vai chegando assim com as 5 horas da tarde eu começo a ligar uma lâmpada depois quando dá 6 horas eu ligo a outra aí fica a noite inteira ligada entendeu mas é tudo vale pessoal por conta de acordo a temperatura que esteja na sua região entendeu se tiver frio a gente liberamos eu fazendo esse procedimento aí e lembrando pessoal que agora já é quase 6 horas né isso já é quase 6 horas e elas também não podem tomar vento não podem tomar vento pessoal já fui falar naquele vídeo que a gente liberamos quando elas chegaram aí você tem cuidado para entrar um asinho que é necessário né tem que ter eu vou mostrar aqui para vocês pessoal vou girar a câmera aqui aguenta aí olha aí pessoal ó dá para vocês ver que aqui tem essa lona velha aí ó improvisada aí ó fechando esse espaço aqui ó essa abertura aí que está com a tela está vendo tem alguns buracos mas eu deixo que é bom que é para estar ventilando também elas não precisam de vento ou não não requer muitos ventos pessoal mas tem que ter uns buracos assim ó que é para elas estar o vento estar sempre entrando saindo que é para arejar o ambiente entendeu e a lona é móvel quando precisa levanta e deixa mais lento só que eu não tenho outra abertura aqui pessoal ó eu vou estar fazendo aí um fechamento aí legal para mim estar móvel para eu estar suspendendo abaixando tipo um quebra só entendeu essas aqui são as coisas improvisadas né isso deixa eu mostrar para vocês a outra parte aqui olha aí pessoal tem essa parte da lona aqui ó eu baixo ela eu suspendi agora para fazer a filmagem para vocês quando está assim depois das 10 horas 11 horas está muito quente aí eu suspendo e deixo assim aberto ó pode ver é foca aqui tá dando certo aí pode ver pessoal tá abertura todinha aí ó então agora já está chegando a noite eu já vou puxar aqui ó essa coxina aqui ó com um pouquinho um pouquinho escuro pessoal mas é porque a lona é preta e aí fechou a claridade né que estava lá dentro foi só para mostrar para vocês aqui como é que fica ó agora vou estar levantando ela de novo aí pessoal quer dizer que fica aquecido eu deixo só essa partezinha aqui aberta tá vendo como se fosse o portão ó lá tá vendo fica essa partezinha aqui aberta para ventilar também não pode ficar abafado demais não aí eu sempre vou aqui tirando o controle por aqui ó e o braço aqui vejo mais ou menos a pintura e é isso aí pessoal agora pessoal nós vamos explicar sobre a ração eu vou mostrar aqui e depois vamos explicar sobre ela a propriedade que ela tem para nós estar finalizando esse vídeo olha ela é granulada assim pessoal dá para ver está vendo estou gostando bastante dessa ração foi um colega um amigo meu que me indicou eu já falei para vocês aí em algum outro vídeo que eu usava a ração MP11 para iniciar já levava direto com a MP11 até chegar a fase de eu mudar para a ração de postura mas como meu amigo me indicou essa ração aí eu fiz o teste tá bom vou fazer o teste aí fiz o teste estou gostando essa ração ela é usada após 20 dias inicial entendeu ela chega aqui com dia de vida então vou ter que estar alimentando elas com essa ração 20 dias já comprei dois pacotes pessoal comprei esse já está desse tanto e tem outro ali guardado me custou esses dois pacotes de ração 264 reais o rapaz me fez 260 tirou os 4 reais para mim tá bom então é isso aí vamos explicar um pouco então um custa quanto cada um pacote desse 40 quilos custa 132 reais pessoal como eu comprei dois é a ração inicial é uma ração muito boa para quem está começando a iniciar a sua criação de poedeiras lembrando pessoal que é só até 20 dias de nascidas se as suas pintinhas já tiverem 20 dias a gente não indica essa ração é uma ração da integral mix desculpe vou deixar aqui bem mostradinho para vocês levanta aqui moça tá vendo aí o nome certinho integral mix alimento ideal não estamos ganhando nada para fazer essa propaganda aqui a gente está mostrando porque eu sei que vocês vão querer saber do nome tudo certinho então já estamos mostrando logo 40 quilos tá vendo então se vocês quiserem adquirir para a criação de vocês é esse aí o nome é uma ração inicial até 20 dias das suas pintinhas após os 20 dias pessoal vocês vão estar entrando aí com a ração de crescimento entendeu aí vocês podem usar a mp11 como eu vou usar aqui mas eu mesmo que preparo minha ração mp11 aqui no sítio aqui no canal já tem vídeo mostrando a preparação da ração de crescimento para as pintinhas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link vocês podem lá conferir aqui está escrito todas as propriedades e composição dessa ração aí vocês podem pesquisar esse alimento aqui que é um alimento ideal integral mix pesquisa tudo certinho e vê se adequada aí na criação de vocês lembrando que a integral mix ela tem vários tipos de ração não é só essa para iniciar não tem outras também aqui a gente vai usar essa para iniciar depois a gente vai continuar com as rações que a gente já usa aqui né isso mesmo vamos continuar com a mp11 isso durante os 20 dias pessoal eu vou estar alimentando as pintinhas com essa ração quando terminar em completar os 20 dias eu vou entrar com a ração mp11 até os 90 dias quando ela completar os 90 dias de vida eu vou entrar com a ração de postura aí agora até o dia final delas aí de vida delas a fase terminal da galinha a fase terminal da produção isso então é isso aí pessoal o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado não esqueça o like se inscreva aqui no canal quem não for inscrito ativa o sininho para que você receba todas as notificações assim que nós liberar vídeo aqui no canal e compartilhe pessoal para todo mundo que cria galinha ou que está querendo criar ou que mora na roça ou pessoas que moram na cidade mas que dá valor a coisa simples da roça que a gente vai ficar muito grato vou aproveitar aqui pessoal o momento e mostrar as galinhas ali para vocês subindo no dormidor olha aí pessoal que maravilha tudo já subindo nos seus gasalhos tudo de boa já chegou o horário delas elas já estão aproveitando e se agasalhando e esse barulho não tem jeito não é delas mesmo é delas mesmo então vamos para cá para deixar elas dormirem em paz daqui a pouco elas ficam tudo quietinhas silenciam e dorme dorme mesmo é tá bom pessoal tchau fica com Deus um abraço até o próximo se Deus quiser um cheiro bem cheiroso tchau pessoal